Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos em Shrouded, mais um survival, eu não sei o que é que se está a passar aqui em 2-3, mas este início do ano tivemos, em Palworld, tivemos mais jogos de survival a serem do Forno, serem obviamente em Early Access, portanto esta é mais uma versão que está em Early Access e tem-se recebido bastante bom feedback pelas pessoas que eu tenho visto a jogar, portanto este em Shrouded, ali na onda do Valen, assim um jogo sem bonecos como o Palworld, digamos assim, mas mais sobrevivência, mais negro, mais sério, digamos assim. Este jogo foi feito pela King Games, um estúdio que talvez não o conheçam bem, mas eles fizeram, por exemplo, o Portal Knights, um jogo que eu até trouxe aqui para o canal já há uns anos atrás, acho que o jogo é de 2016, portanto pesquisem se tiverem dúvidas, esse sim um jogo colorido, na altura muito parecido com o Minecraft. Vamos aqui ver então em Shrouded, aqui a escolha da personagem, é a primeira vez que eu estou a tocar no jogo, portanto estou completamente às cegas, malta, eu acho que é giro vermos estes primeiros minutos, este primeiro contacto com estes jogos, eu que não sou especialista, nem sequer sou assim muito fã, mas acho que é interessante dar a mostrar jogos novos e vamos lá. Vou escolher aqui rapidamente a personagem, vocês sabem que eu não perco muito tempo a escolher uma personagem só mais ou menos mostrar-vos o editor, vou escolher aqui umas barbas, realmente, pronto, vamos escolher assim aqui um sobrevivente, sobrevivente, portanto se é para sermos um survival, é mesmo com este diário de quem já está há uns anos, temos vozes? Já, pode ser, o que é que é este aqui, o nome obviamente, vamos dar aqui o nome de Split, portanto quanto eu sei, dá para jogar 16 jogadores num servidor? Play, private, start a private game, save locally, portanto jogo local, host, start a public game, é juntarmos um jogo online, vamos fazer uma coisa privada que é só para mostrar aqui rapidamente, My World, e Siga, normalmente estes jogos criamos sempre, temos narrativa pelos vistos, não é? Enquanto está no loading, parece-me bem. O elixir, o elixir, foi uma cura, uma bênção, uma arma, uma arma. Uma vez, abençada pelos antigos, a sua poder tinha sido liberada, com ela veio o poder, mistrust, e um pedido para mais. Isto tem a ver com os poços de um elixir mágico, pelos vistos? Elixir e o sangue, um pedido, por um pedido. E erras por causa do elixir, será? Ok, a escraude dá o nome ao jogo, não é? Ok, vamos dar-se aqui para que há a cutscene, se não... Awake? Ok, será que é agora que vamos acordar do mundo? Provavelmente estamos em tanga, todos nós, que é o clichê deste tipo de jogos. Temos que começar a dar murros nas árvores para recolher madeiras, será? Isso, vamos ver. Acho que pelo menos tem aqui um ambiente narrativo, cinematográfico. Sim, não vamos aparecer numa floresta, mas temos dentro do forno. Não de tanga, mas ok, com umas calcinhas. Mas, obviamente, com um aspecto... Com um aspecto de quem está à deriva. Temos que tornar a personagem mais quentinha, será? Vou regular... Aqui um ambiente... Cinder Vault... New Location... O que é que será isto? Fazer um commune... Ok, encontrar um sítio nas ruínas e construir, então, um altar das chamas para criar um abrigo para o seguro. Portanto, The Darkness. Receipt All Locked. Cá está, o mundo aberto. Será que temos mapazito? Como sempre, claro. Vamos ver aqui o tamanho do mapa. Grande, 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 grande. Olha só para isto. Bom. New Journal... Quests, né? Jogos de sobrevivência com objetivos, com storyline e isso. Parece-me bem, Walter. Não sei só... Sempre a mesma coisa que é. Está aqui, ferramentas, constrói, sobe de nível, desbloqueia cenas, constrói a tua cabana, transforma-o num castelo gigante. Parece-me que estes jogos têm a receita do copy-paste. Se houver as empresas a começarem a introduzir novidades, como o Palo World tem aquele conceito de colecionismo, dos monstrinhos, dos pokémons, não é? Mas a base do jogo é a mesma. Este, pelos vistos, também é, mas parece-me ter aqui, então, quests. Parece-me ser interessante. Aqui o mundo... Assim, mais real. Parece que estamos num mundo, sei lá, de um Elder Scrolls ou assim, não é? A vassoura lhe awaits you filled with secrets and pearls. Press 1 to navigate the map. 1 não. E? Exato. Ah, está aqui o objetivo, portanto. Então, vamos lá. Aqui temos que clicar alguma coisa, não é? Isto é só um painelzinho de explicação de coisas. Temos aqui um escolete. Este morreu à espera de qualquer coisa. Temos, depende, para ler. Lore. Exato. Vão a ver. Lore. Dá XP encontrar isto, pelos vistos. Será que me mande lá para baixo? Não convém. E este jogo tem sido também elogiado. Tem... Como eu disse, muitos estúdios indo e apostar neste estilo de jogo. Temos aqui uma tocha, será? Collect. Exato. Faz falta aqui uma tochazinha para vermos. Epá. Me dá para jogar da cama da tocha. Será que vamos ter aqui uns morcegos ou umas aranhas para matar, não é? Os primeiros inimigos, os primeiros tutoriais. Está fluido, está. Isto é mesmo o primeiro contacto, malta. É para vocês verem... Como é que é a adaptação às mecânicas de jogos. Ok. Vê-se bem para já. Ui. Vamos continuar a descer para baixo. Eu vou lá, tenho aqui de sprint. Ok, collect. Dá-lhe aqui um sprint sim. Ensrowded. A tocha ainda temos. Press up to lock. Ah, inimigos. Certo, mas vou o quê? Vou... Ok. Se é para atacar com a tocha, é para atacar com a tocha. Shroud Spores. Material. F. Take all. Está fixe. Dá para fazer lock aos inimigos? Não passa depois para o outro. Ok. O que é que temos? After call. Um bandage, se precisarmos nos curar. Parece-me bem. Nem sei se estamos indo para o sítio certo, eu acho que sim. Já estamos a aparecer do outro lado da mina. O que é isto? If you follow your rise again in your last return beacon. Ok. Isto são os pontos de checkpoint. Portanto, se morrermos, voltamos aqui. Vamos aqui. Ok, vamos continuar lá então. Em frente. Primeiro objetivo. Está a dizer que tenho rest e dois minutos. Tenho que descansar, é? Então, estamos a chegar a uma base. Long keep. New location charted. Ok, é isto. Long keep. A regiãozinha. Eu adoro isto, malta. De jogos level 2 só de descoberta. Parece-me também muito interessante. Porque incentiva a exploração. Eu gosto muito de explorar. Gosto de pintar mapas. Claro, ok. Damage fall. Gosto muito de saber. É pá, está ali um... Está aqui um bocado do mapa que ainda não está pintado. O que é que será que há ali? Gosto de ir lá. E com quests então, parece-me interessantíssimo. Mas como vocês sabem, eu não jogo. Não gosto de investir tempo em jogos em early access. Vocês sabem porquê. Jogos incompletos, features, etc. Gosto muito de vos mostrar estes primeiros contactos. Mas depois, quando saem versões finais. Se realmente depois valer a pena. E se houver tempo, obviamente, voltamos aos jogos. Normalmente. Bem. É aqui para construir a primeira base. Location reached. Portanto, journal. Estamos a dizer. Temos que construir então o primeiro flame altar. E como é que eu faço isso? You don't have the place... Ok. E então? Temos aqui quest. Temos aqui crafting. All discovery receives on this crafting station saved here. Ok? E depois. You can quickly navigate. You can find requirements. Cá está. A primeira coisa que eu tenho que fazer é apanhar pedra. Preciso de construir o flame. Preciso de cinco pedras. Muito bem. Vamos à pedra. É o típico. Não tenho... Não vou partir a... Temos aqui pedra. Será que isto é pedra? Três pedras. Ok. Já desbloquei uma receita. Só apanhar pedra uma receitazinha. Ok. E já tenho a pedra para fazer o altar. Então. Vamos ao E. Vamos fazer o craft. Certo. E agora tenho que o colocar. Ficou ali na barra. Seis. Vamos colocá-lo. Pode ser já aqui. Quest updated. Claim a spot for your base. Commun. Claro. You're not alone. There are other survivors. Ok. Vai dizer que há mais malta também perdida. E temos mais objetivos. Upgrade. Alter. Strength. Flame. Resist. Kill points. Extinguish. Certo. Portanto. Quest updated. Vamos ver o que é que nos espera. Aqui no journal. Quests. Então. Claim a spot for your base. Já fizemos. Find a sleeping survivor. Ok. Temos que encontrar outro survival. The order is lost but not barren. Survivors of the Shroud waiting to be roosed by your inner fire. Find a sleeping survivor. Mark a new map. Ah. Tava aqui dizer. F. Show no map. Ok. Tem que ir lá para cima. Mas não tenho que me preparar? Shelter. Deveria de fazer outras coisas. Não? Crafting. Um workbench. Preciso de linha. E madeira. Construction hammer. Posso fazer? Pumba. Já está. Não? Não construiu? Crafting. Construction hammer. Barra de espaços craft. Mas pronto. Ok. Podia fazer também um X ou um PixX. Não tenho nada. Mas tenho um 5. Enter building mode. Aí. Pronto. Aí está. Isto é o que eu fujo nos jogos. Que é fazer casas e cenas. Ok. Vamos embora. Vamos fazer aqui. O objetivo não é aprofundar muito as mecânicas. É só mostrar-vos por alto o ambiente. As mecânicas em geral. Portanto. Tudo o que está dentro deste quadrado. Pelo menos isto. É a nossa base. Se quisesse. Por exemplo. Dismantle. Apanhei aqui a roxinha. Também não quero abusar muito. Porque senão já sei que vou ficar pesado. Se precisarmos de comer. Ele não diz. Lá em cima a verde é a barra de energia. O azul será cansaço. Fome. O que é que é que será. Não faço ideia. Vamos continuar para cima. Se aparecer algum inimigo. Temos um martelo. Pelo menos para já. Está ali já. Um lobo. E nós vamos. Continuar. Era aqui um red mushroom. O que é que é isto? Parece-me ser uma vila. Uma ponte. Uma vila abandonada. Ok. Estou mesmo a ver que temos que construir depois a ponte. Como é que eu passo para o outro lado? Não dá. Não dá. Não dá. Está tudo destruído. Você pode proceder a... Ah. Grappling hooks. Seek a path to the straw. Ok. Pronto. Por aqui só conseguirmos passar. Não é construir a ponte. Mas sim. Utilizar. Um grappling hook. Será que há aqui algum grappling hook para apanhar aqui? Oi. Estás aí um rato? Estás aqui a fazer mel? Sleep. Não, não, não. Não quer dormir no bando. Estava fixe o gajo conforto logo. Captain Journal. Vamos aqui logo. O que é que temos aqui dentro? Aí uma bicarada. Ok. Vamos apanhar aqui mais uma seta. Uma flecha. Aqui não está a apanhar armas nenhumas. Ok. Então ele está-me a dizer que eu não posso atrasar. Tem que ir pela shroud. Mas isto... Isto é uma névoa gigante. Ah. Não é água. Eu pensei que isto... Ok. Ele está-nos mesmo a dizer. Vai lá para baixo. Yes. O que é isto? Mais... Oh. Ok. São flechas. Mais um lorezinho. Mais um... Acho que temos aqui... Senas. Já temos flechas. Standard Path. Ok. Para manter-nos no caminho. Certo? Que foi o que este não fez. Isto parece-me ser... Perigoso. Hum. Já vi que temos... Ah. Estamos em Shrouded. Temos este tempo para estar aqui dentro. É caráceis. Era... Ih. E bem este. Ih. Não dá para atacar com isto? Ih. Ih. Pronto. Levas com... Não dá... Não dá para atacar. Tem-me faz confusão de estar a... Ok. Temos aqui um ring. Será que dá para equipar? Character. Ring. Mais termina e mais health. Fecho. Não tenho mais nada para equipar. Faz-me confusão de estar a atacar. Stone. Pai. Eu vou sair daqui. Temos 4 minutos. Mantemos-me no caminho. Ah. Faz-me confusão de estar a combater com uma tocha. Mas é o que temos. O martelo. Eu já disse. É só para a construção. Vamos embora. Minha energia. Não está nada de especial. E temos aquela... Temos que dar aqui uma grande falta. Ah. Temos aquela guia. Que nos mostra o caminho a seguir. Também me parece bem. Madeirinhas e não sei o que. Ah. 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 E agora. Continuamos por aqui. Isto será que vai haver aqui um bicho qualquer que me vai saltar em cima. Estamos outra vez na zona da ponte. Eu acho que estamos no caminho certo. Agora. Realmente. Ixi. O que é que é isto? Encontrei. Shroud liquid. Parece-me cazulos de bicharada. Pssh. Já estou a ver ali bicho. Para me atacar, hein? Vamos bem? Ok. Estamos mais ou menos para ali. Já estamos a sair do Shroud, não é? Shroud será? Ah está. Estamos no sol. Ah. Caraca. Estão logo. Root more. Não se vê pessoas. Está tudo abandonado. Oi. Oi. Vê-se pessoas e não quero ver estas pessoas. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Já percebi. E eu vou levar onde teria o seu... Se eu caio... Ixi. 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 Não, 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 não. Oh não. Temos que ir para ali. Para o Shroud. Mas só tenho uma taxa de manda... E ir lá para cima. Lá... Como é que é isto? Location above. Como assim? Threads nearby. Eu sei. Dois. Logo assim. Tenho que colar, não é? Ai... Caraças. Oh. Oh. Isto vai dar bronca? Oi. Apanhei uma varinha mágica. Não me perguntei o que é que eu apanhei. String. Onde é que ia roubar os tipos. Coitadinhos. Ixi. O que é que eu ando a fazer? Ia... O que é que... Isto vai correr mal. Isto estou perdido. Quer dizer, estou... Ia... Já... Está tudo fixe. Ai, óbvio. Já tive a ir lá para cima. Como assim? Eu pensei que... Eu não pensei nada. Fui naívo. Ah, óbvio. O mapa entra em pausa. O jogo. Claro que não. Ai... É que o caralho... Coupa minha. Bom. Eu acho que não vou ao objetivo. Deixem-me lá ver. Oh. Isto gasta-se. Uma varinha mágica que apanhei. Ah, morri. Mas não fiquei curado. Tenho que me curar, não é? Ia, vou mandar lá para baixo. Vou mandar uma palhaça gigante. Não pode ser. Aí, eu estou a faltar para trás. Isto é preciso de calma para jogar este jogo. Ele também... Pá, no tutorial... Vamos lá ver aqui uma coisa. Os jogos têm que ser amigos, não é? Não é assumir que o jogador é hardcore e conhece todos os jogos de sobrevivência. Quando o jogo tem como primeiro objetivo encontrar o Sleeping Survival, manda-me para cá, acho que estou a rolha. Manda-me para um sítio onde eu tenho que passar por perigos. O jogo tem que ser... Estes jogos têm que ser lentinhos. A dizer, olha, constrói isso, prepara-te, faz uma armadura, faz uma espada, faz uma coisa à séria. Que é para depois, quando passar-se no campo, não ter que andar a fugir deles. Não quer dizer que eles fossem difíceis, mas andar a atacar. Fazer uma raid, já uma base inimiga, com uma tocha na mão... É pá. E agora, provavelmente ainda temos... Estava aqui a dizer que provavelmente ainda temos que ir ao corpo, ao tombstone. Posso meter como morrer. Provavelmente deixei lá cenas, não é? Ou não? Qualquer coisa que eu preciso de recuperar. Aqui umas bagas. Será que eu comer? Não, calmo lá. Isso dá energia. Enfim. A árvore, se vão ver, né? Gente, tal. Chegávamos aqui, começávamos aos morros, às árvores, não é? Porque, oi. Dá para fazer lock com... Isto lock é muito interessante, porque... Lá está. Para as magias. Coloco-se uma costeleta. Recipal Lock it went, claro. Então, estou a usá-la, não é? Ali foi a ponte. Pá, desde que a varinha não se avarie, até... Matei rapidamente o lobo. Vamos descer. Aqui, outra vez, ir para o Shroud. A varinha parece-me bastante bem. Fiquei logo recuperado com aquelas duas bagas. Não dá logo energia, nem vai aumentando o tempo. Mas pronto, já estamos a ficar com o vídeo e já passou o vídeo. Já, pois, realmente passa muito rápido o tempo para jogar estes jogos, que é preciso. Vamos ver aqui os inimigos. São níveis... Nível 1. Nível 1. De qualquer forma. Fiz. Vou ganhar aqui. Daqui um bocado vou ficar com a portagem super pesada. Ok, eu passei um bocado por isto e não o apanhei. Temos aqui uma cama. A ver se tivéssemos aqui um checkpoint perto, ou uma coisa assim. Onde é que ia correr? A fugir deles. Aqui tem um ambiente altamente assustador. Para quem está a começar agora o jogo. É logo assim um ambiente terrível. Mas está há muitos, muito engraçado o jogo. Ah? Tem que ver os requisitos para fazer a varinha. Porque a varinha está aqui uma arma brutal. Ah! Explodiu aquela planta. Pronto. Se ao bocado usasse a varinha, tínhamos desenrascado os dois. O que é isto? Explodiu. Ali em cima está o meu corpo. Aquele sinal vermelho. O que é que a gente faz? Aqui, será isto a minha thumbstone? Olha isto. Retrieve. Ah, pois. Ah, pois. Ficou cá tudo. Como eu dizia. Não vais recuperar o corpo onde morres, não. Porque vais ficar sem... Agora, como é que eu vou lá para cima? É de noite para caraças. Mas... Vou enfiar no meio, outra vez, da aldeia. Será que aqui dá para subir até onde eu quero chegar? A varinha? A varinha também dá... Ok, eu acho que é por aqui. A varinha também dá a luz. Aparece. On the road. Verde. Só que estou a receber frio. Acho que está frio. É de noite, claro. Será aqui? Aqui parece-me ser outra vez. Não, eu vou para aqui. Parece-me ser lá em cima. Corre que assim aqueces. Desceira-me que é ali em cima. Desceira-me que é aqui. Ancient vault. Blacksmith. Ok. Não se vê nada. Mas é aqui o objetivo. Find the sleeping survival. Sou no sítio. Location below. Ok. Deve haver aí alguma gruta. Será isto? Ok, isto é o checkpoint Flame Fazer o Q-Mune Está boa? O objetivo estará Algures Não se vê nada Uma gruta aqui Será mais lá para baixo? Não lá para baixo, lá para baixo vim eu Temos que acordar A balhas não vai dar a janera Wax, honey Ok Nada Será mais aqui para baixo? Será dentro destas paliçadas? Será isto senhor? Não Resiste? Aí eles resistem à magia Ok Aí apeles e não sei o que Bom, isto vai dar a janera Então, tem distância para afastar neles Certinho 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 Será aqui dentro? Pergunto eu Será que ele está aqui preso em algum lado? Por isso é que eu tenho que acordar? É, parece-me ser Parece-me ser aqui Ancient Vault Blacksmith Ok Animais Ok Porque eu tenho uma varinha mágica Que rende muito Tem água Será aqui? Isto Awakened Survivor Ah, acordei o Blacksmith Será? Summoning Staff Será isto? Summoned Survivor Como é que a gente faz isso? Placed in your home Que será Aqui Gosto desta cena das quests Gosto, gosto Será que eu tenho que ir? Mas porque é que é de noite? Pá Não sei o que é que é qualquer coisa Para nós Vamos ver o que está a agir Está Está com bom ar O que é que ele considera home? Aqui Aí, pois é Fast Travel Oh É já Pronto Temos que ir para casa Vamos para casa Claro Nossa base Que reclamámos É um bom Spot Para fazermos o summon E acabarmos então aqui Esta Já temos aqui o Q-Mune Ah, era se a gente tivesse morrido Venhamos aqui atrás Então Sangue da Flame Upgrade Não Não quero fazer nada Eu quero é Simplesmente Estamos em casa, certo? Estamos em casa Então temos que acordar aqui o Como é que a gente vai fazer? Faz isso Summoning Staff Summoning Staff Temos aqui o summoning staff Twigs Então a gente faz Certo? Está feito Onde é que está Backpack Qual é que é o summoning staff? Ah, está aqui Quero isto aqui Set Set Ready E Blacksmith Para aqui Encontramos Primeiro personagem Estás bem? Pronto E este senhor agora já pode fazer Uma forja Já nos pode fazer Cenas Weapons Armaduras E partir daqui Malta Muito giro o conceito Não é Nós vamos encontrar Receitas Para fazer tudo E mais alguma coisa Encontramos Tipo Blacksmith O gajo é que é especialista Em Cenas de ferreiro O ferreiro Blacksmith Crafting First Gear Dá-nos quests Para fazer Olha Se calhar Agora eu tenho que Enriquecer as matérias Primeiro para ele Que é para ele Nos fazer as cenas Forja o weapon Digo eu Estou aqui Mas faz todo sentido Temos aqui já A possibilidade Em vez de construirmos Simplesmente Uma mesa de trabalho Um Blacksmith Encontramos um especialista Malta Vou ficar por aqui Eu acho muito engraçado Este Unshrouded Espero que tenham gostado Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se já conheciam este jogo Eu não conhecia até Receber uma notificação Para pedir uma chave Digamos assim Para vos fazer aqui Conteúdo para o jogo Espero que tenham gostado Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço